Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente Nesse momento de oração, vamos aproveitar esse momentinho de silêncio e rezar Você que está em casa, pode fazer o mesmo, dá um Fá maior, por favor O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada É isso que nós queremos cantar Aliás, eu quero aproveitar a oportunidade e convocar você Não diria nem convidar, convocar você Cante essa música na sua casa Você que tem o meu CD Ou de repente você não tem o CD Hoje todo mundo escuta pela internet Coloque o que é que eu sou sem Jesus? Nos rádios da sua casa, na sala, na cozinha, no quarto Coloca na varanda do seu prédio Vamos todos cantar esse hino O que é que eu sou sem Jesus? O que é que eu sou sem Deus? Nada Tem uma letra tão bonita, não vou desistir Preciso seguir porque em Cristo eu posso vencer Cante isso É uma música tão fácil de cantar As crianças cantam, aprendem rapidinho Coloque aí no condomínio do seu prédio Onde você mora, no prédio do seu condomínio Na varanda da sua casa, na varanda do seu prédio Cante Coloque bem alto Ao invés de fazer panelaço Ao invés de fazer barulho Ao invés de fazer críticas a isso ou aquilo Não é o momento pra isso não Não é o momento pra você Criticar o partido X ou o partido Y Não é o momento de você usar isso como Como campanha política Não é o momento de você usar isso ao seu favor próprio É o momento de rezá-los Então nós vamos espalhar essa música Espalhar essa música pra que as pessoas cantem Pra que o mundo, pra que o Brasil cante O que é que eu sou sem Jesus? Faça isso Se possível grave vídeo Coloque nas suas redes sociais Manda pra mim também Que eu vou postar, vou mostrar no programa terça-feira Vamos fazer o Brasil inteiro cantar Que sem Deus e sem Jesus nós não somos nada Faça isso O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada Oremos Oremos Ó Deus, luz de todo ser humano Que venha a este mundo iluminar os corações com o esplendor da vossa graça Para pensarmos sempre o que vos agrada E amar-vos de todo o coração Por Cristo nosso Senhor Amém Antes da bênção final Queria agradecer ao diácono Gilmar Ao diácono Gilmar E ao Gabriel Nós fomos orientados Inclusive a orientação da nossa diocese Do nosso bispo Dom Pedro É que nós celebremos Sozinhos Se possível em casa Eu quis vir aqui na catedral de Mogi A igreja está fechada E nós temos aqui somente o diácono O Gabriel que veio nos auxiliar com a música Para a liturgia ficar bonita E o Eduardo com a Dora da igreja na mídia Que estão aqui responsáveis por transmitir esta missa Claro que precisamos de No mínimo de mão de obra possível Para instalar os equipamentos Também o rapaz do som E é por isso que eu quero em nome deles agradecer Em nome de agradecer a cada um de vocês Ao Eduardo Adora, ao diácono e ao Gabriel Quero pedir que vocês rezem por eles É muito importante a ajuda deles aqui Para que a missa pudesse chegar a 11 mil lares Nós precisamos do apoio deles Do casal, do Eduardo, da Dora, do diácono Do nosso querido Gabriel Que nos ajudou com a linda música A linda canção através do dom que Deus Do dom que Deus te deu Então obrigado Gabriel, obrigado Diácono mais uma vez Ao Eduardo e à Dora E muitas pessoas estão nos perguntando Aliás, me fazendo perguntas pelas redes sociais Padre, o senhor vai fazer lives todos os dias? O senhor vai celebrar a missa todos os dias? Como é que nós fazemos? Como é que nós fazemos? Queremos acompanhar? Padre, por que o senhor não faz um show? Ontem mesmo eu recebi Uma sugestão de uma amiga Padre, todos os artistas estão fazendo shows na casa Convidando os músicos e transmitindo o show Não quero transmitir show não Eu prefiro transmitir a missa Então eu vou me organizar Para que todos os dias Se possível A gente possa transmitir a missa Através Seja da igreja na mídia Seja do meu Instagram Das minhas redes sociais Ou seja da televisão Já mandei uma mensagem para o Monteiro Neto Da Rede Vida E pedi a ele que me desse um horário Para eu celebrar a missa pela Rede Vida de televisão Qualquer horário Se não puder de manhã De tarde, de noite Que seja de madrugada Mas eu gostaria de transmitir Ainda que sozinho nos estúdios Estou aguardando a resposta dele Até agora ainda não me respondeu Se não for possível por uma televisão Será possível pela outra Pela Rede Brasil Que já me ofereceu inclusive Além da televisão Nós vamos fazer pelas redes sociais Vamos unir todos os meios de comunicação Para que possamos atingir o máximo de pessoas possíveis Estamos ainda entre hoje e amanhã E segunda-feira Fazendo essa negociação Quais são os horários Quais são os dias Se vai ser todos os dias ou não Quais são os horários Se é de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada Se será pela Rede Vida Se será pela Rede Brasil Se será pelas redes sociais Fique acompanhando através do meu Instagram E da Igreja na Mídia Que nós vamos informando vocês E assim vamos nos encontrar Todos os dias com a graça de Deus Seja para celebrar a Santa Missa Seja para um momento de reflexão Ou de oração O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Em nome do Pai e do Filho E do Espírito Santo Amém Obrigado Brasil Obrigado às quase 12 mil pessoas Que estão nos assistindo Deus abençoe vocês Deus abençoe querida Fátima Leão Que está nos acompanhando Vários artistas A doutora Gisela Doutor Roque Aos meus amigos As minhas amigas lá de Anápolis Dona Marta A Lúcia Aos amigos de Brasília Aos amigos do Ceará Aos amigos de Minas Gerais Paraná Goiás Tantas pessoas que estão participando conosco O Brasil inteiro E pessoas de fora do Brasil Deus abençoe vocês Permaneçamos em paz E que o Senhor sempre nos acompanhe Graças a Deus Deus de amor e de ternura Contemplamos Este mundo tão bonito Que nos destes Desse dom fonte da vida Recordamos Cuidadores Cuidadores Guardios Tu nos fizestes Peregrinos Aprendemos nesta estrada O que o bom samaritano ensinou Ao passar por uma vida ameaçada Ele a viu Compadeceu Se cuidou E que o bom samaritano ensinou Aprendemos nesta estrada Aprendemos nesta estrada Aprendemos nesta estrada Aprendemos nesta estrada